Com a vitória de Javier Milley da extrema-direita, bolsonaristas ameaçam deixar o Brasil e ir morar na Argentina. Ai! Ai, com Deus! Ai, com Deus, aproveita e tá barato. É só essa água aqui que você tá levando, já paga, já paga um... Mas como é que vai ser um mês de semana no Airbnb? Já, meu pai, mané. Teu pai vai querer ir? Eu não perguntei sobre o Milley pra ele. Melhor não, né? Vamos ver que a Jovem Pan acha esse poupar. Vamos ver que a Jovem Pan acha. Vamos ligar agora, meu pai, perguntar o que ele acha sobre o... Nosso correspondente internacional, diretamente em Resende, vai devagar! O pior... Groxada maior do que nunca. A possibilidade... Teu pai tá com dengue? A probabilidade de ele estar dormindo, tipo... Tá arrebentado em casa. Se tiver acordado, vai estar ligado na Jovem Pan. Eu já vou deixar o dedo aqui em cima do... Fala, manézão, como é que você tá? Beleza? Fala, minha irmã. Minha irmã. O que você acha da eleição de Javier Milley lá na Argentina? Você vai pra Argentina agora? Lá pra Argentina? Não, cara. Eu acho que... O... Ele tinha que casar com a Cristina Kirch. Não, porque... A mulher do Milley é a imitadora oficial da Cristina Kirch. É, imitadora e dá que faz sentido ver o que ele fala. O Milley é muito interessante. Não, eu fiquei com muito medo quando ele falou. Quando ele falou que ele ia estar com a culpa, assim, meu Deus. Eu já olhei pro Felipe, assim, Felipe, prepara pra... Prepara pra puxar o cabo. Prepara, prepara pra... Não, o que ele falou foi muito melhor do que eu achei que a Vinha, assim. Mas aí, a mulher do Milley... Eu fico no... Ele me deu medo. A mulher do Milley é imitadora... Oficial, né? É imitadora. Oficial não, mas ela é a maior imitadora de Cristina Kirch, né? Ela é tipo a Dilma Bolá. Lembra... Lembra... É tipo a Dilma Bolá. 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 Não, não, não. O Gustavo Mendes. Esse malandro aí. É tipo a Bolá deu perfil no Twitter. Só se fala disso em boi... 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 Sanga? Agora não é mais da esquerda. Mentira. O Leblon tá chorando. Não. Mas... Vai, vamos... Ó, se tu for na Praça de São Salvador hoje, tá todos os bares fechados. Primeiro, caguei pra Argentina. Foda-se a Argentina. Segundo, tava fudida já a Argentina. E o pessoal fica nessa. Brother, e outra coisa. É muito bizarro, porque aqui no Bolsonaro, o público dele é véio. É véio. O véio adora ele. Não é, não? Não é, não? Porra, jogador de LOL velho? Cadê? E a seleção brasileira inteira também? A seleção olímpica brasileira. É, tá bom. É, entre os quatro ou cinco no Flamengo. É entre os quatro ou cinco no Flamengo. O único jogador de seleção que não é bolsonarista é o pombo, porque ele roubou a casa do pombo em Angra. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro roubou a casa do pombo em Angra. O Bolsonaro roubou. Por isso que o pombo não é bolsonarista. E é aquele que joga lá no Atlético também. Que ele é de Ubanda lá, o que joga lá no Atlético. Paulinho. Paulinho. Paulinho do Vasco. Ele joga do Vasco. Mas o Millet, quando ele foi eleito... Não, ele não falou que não é bolsonarista, falou? Ah, é verdade. Quando ele foi eleito, tinha um monte de jovem fumando maconha, com bandeira LGBT. É diferente. Onde? Lá na Argentina. É diferente. É porque ele é bi. Ele é bi mesmo. 54 reais de 90. Eita, Ian Oliveira. Vocês podiam fazer leilões de novo, só que com prêmios tipo ver um broxado no estúdio. Vai ter, calma. Vamos ter novidades aí. É que o boss, o último leilão, a gente ganhou dinheiro e a gente não entregou metade das coisas. O maluco comprou o boné, ele embarcou e nunca mais desembarcou. O cara que ficou... Caralho. O King do churrasco, eu tô devendo a medalha do Desimpedido até hoje pra ele. Ele cobra e eu falo... A medalha tá... Caralho, o Magalzão foi penhorada. Vamos pra próxima. O Magal tá assim. Vou tentar... Ai, eu penhorei. O Magal King, vou jogar esse ano pra tentar... Três mil pessoas! Eita porra! Ó, galera, três mil pessoas, meu irmão, sexta-feira a gente vai bater o recorde, hein? Vamos bater esse recorde, gente? Então, sexta-feira foi três e nove... Não, a gente teve um recorde de três mil e novecentos sem convidado. E sexta-feira vai ter o Muka e o Ronaldinho. Não, Totoro! Não era pra falar? Não, a gente não tinha falado ainda. Não, cara. Ué? A gente ia fazer a divulgação e ir revelando. É, diretamente da cadeia do Paraguai, Ronaldinho Gaúcho. Ninguém me combinou comigo, pô. Devendo um milhão pro banco. Cara, o Ronaldinho tá sumido, né? Nunca mais ouviu o Ronaldinho. A última vez que ele apareceu, foi na CPI. CPI do Maromba. CPI das pirâmides, o maluco foi com um braxinho de pirâmide. Não, pô. O Ronaldinho, o Ronaldinho, o nosso. Esse Ronaldinho, não. Ah, o Gaúcho. Não, cara, o Gaúcho fez três artes. Era a arte do... Ah, para com isso. Juro, era igual... A gente falou isso na reunião de ontem. É a hora que eu saí, né? Era tirando a roupa que nem o do tio Ben. Por dia era? É. Eu estraguei tudo, então. Tinha a arte já pronta. Era a pica do Ronaldinho aparecer? Tudo bem. Era todo dia até a pica do Ronaldinho aparecer? É, ia ser isso. Era ele com a piroca dele mesmo? Ele e a piroca dele com o buca. Caramba! Agora vai ser a tua pirâmide. Quando tiver reunião, fica prestando atenção. No próximo eu faço isso. Na próxima. 98 reuniões. A reunião é muito grande, não dá para prestando atenção. Família, não tem nem mil likes. Pô, 3 mil pessoas assistindo. Dá, dá, clica aí. Porra, só clicar, família. Ajuda pra caramba a divulgar like. Fazer igual no TikTok. Clica. Dedina a tela. Dedina a tela. A gente tem que preparar a divulgar live quando vocês dão like. Pelo amor de Deus, cara. Dedina a tela. Dedina a tela. A gente é fodido, cara. A gente está comendo pouco coco. Todo mundo dizendo que eu sou inocente e que você já tinha falado aqui. Ó, eu vou divulgar uma parada que eu nem sei se você pode divulgar também. Vai ser para divulgar. Estaremos na CCXP no domingo. É isso aí. No último domingo, no último dia da CCXP. Todo mundo com uma camisa vermelha e um boné laranja. Se você encontra uma pessoa com camisa vermelha e um boné laranja, você faz parte do grupinho secreto. Você é do novo. Você é do... Partido novo. Você é do Partido Novo. E o que vai ter lá na CCXP, Magalzão? E vai ter ela. Ela que adora São Paulo. A maior amante de São Paulo. A mulher que mais ama o Brasil. A maior amante de São Paulo no Brasil. Vamos estar lá na CCXP. A carioca que São Paulo abraçou como sua filha. A carioca era um francês. Essa mesmo. Vai estar lá com a gente. Por enquanto está isso. Não sabemos que podia divulgar. Se não pode. Ah, se não puder também. Vamos divulgar mais coisas. Vamos divulgar. Estou com doença venéria. Domingo agora, vamos fazer o... Caralho. É verdade. Domingo agora, vamos fazer um quiosque para vender caipirinha na praia de Tacuruçá. Não é isso, cara. F? F por que é F? O que o pessoal está mandando F? O que aconteceu? Deve ter tido uma queda, mas já voltou. Já voltou. Está tudo certo. Está tudo certo. F é França da Valen. Vamos lá. Vamos para a próxima, então. Ele está ajustando ali. Atenção. O site Taste Atlas, uma das principais enciclopédias internacionais de gastronomia, listou os 10 piores comidas do Brasil. Sim. Em décimo, sopa de pé de vaca. Mocotó. Nono, sequilhos. Oito, salada de maionese. Salada de maionese é bom para calar. Salada de maionese é ruim. Vai tomar um fulho. Vai se fuder, irmão. Sequilhos não é português, não é... Isso é cereal, essa porra. Sequilhos Kellogg's. Sétimo, Maria Mole. Magal Mole. Magal, Magal, Maria Mole. Quinto, tareco. O que é tareco? Não sei. Que bebê essa, bem que eu sei. Meu pau no teu boteco. Quatro, Guarib... Guabiroba. Guabiroba, Guabiroba. É bom que é isso. Eu conheço o nome. Guabiroba. Nunca tive coragem de comer, não. O que é Guabiroba? Eu não sei. Porra, tomando... Toma ali no cantinho que eu te mostro. Terceiro arroz com pequi. Ah, não gosto de pequi. É uma merda. Cara, tatuava, bebida alcoólica, que é maravilhoso. Ih, que é isso? Ainda bem que o Johnny não veio hoje. De primeiro, com o Chus Paulista, aí eu concordo. Ah, Chus Paulista, aí eu concordo. Calma, mas acertou tudo. Esse site... Acertou. Acertou no principal. Que é isso? O Bocotão é sacanagem, mano. Não, não, não. Bocotão é brincadeira. Pô, salada de maionese é maravilhosa. É, é bonzão. Bote a mão no Bocotão. Carimente, você não liga pra salada de maionese. Mano, é uma coisa ruim, cara. É bonzão comer salada de maionese com joelhos de porco e com peixe frito, né? Eu adoro. Qual a diferença do Cuscuz normal pro Paulista? O Cuscuz Paulista é aquela aberração ali, ó. É esse cocô. Ó, galera, aqui tá tudo... É merda informada. Ó, tareca é um biscoito doce. Merda informada. Ai, que nojo, cara. Arroz com pequi é bom pra caralho. Todo mundo defendendo alguma coisa, né? O Cuscuz Paulista é ninguém defendendo. A única coisa é que eu não vi nenhum ninguém no chat defender. É tomate. É até um negócio. Ovo. É bizarro. Azeitona. Peixe. Tem peixe. Tem sardinha. E isso é o supra-sumo da cultura paulistana. Porra, tá maluco, mano. Tote potente. Tote potente. Ticel. Dedado no tonho do Joey. Dedado no boga do Joey. 15 reais, Matheus Melo. Só falaram mal de mocotó porque não provaram do Vinicius. Eita, porra. Aí ele tá aqui, mocotó dentro. Aí ele viu o vídeo. E 10 reais o canadense, hein? Marcelo. Broxada no GPT-4. BS é um festival de desinformações de ideias equivocadas, vendendo um quarteto que parece mais interessar em peças internas. E que é isso? Vai tomar no cucho da GPT-4. Tem quase que não tem peças internas nessa porra aqui. Vocês estão malucos. Só aquela vez que eu e você tava no bar, e aí, moleque... Aí veio o Farofa, chegou... Lembra do Sabuí? O Chate GPT falou isso da gente? Falou. E o Jaceruba naquele dia. O Jaceruba. Bateu os Alves Vargas. Quebraram a porrada, o Chate GPT. Vamos pegar o Bill Gates lá. Não vou. Por isso que o maluco se demitiu. Vamos pro próximo. Do Chate GPT. Johnny? Não. Aí, vou passar essa porra aqui de... A garota... A pessoal da PSSP tava pedindo biografia. Vou passar essa daqui. Quatro rapazes gordinhos. Cheio de pera inteira. O que essa galera abriu de empréstimo no nome da gente é não é sacanagem. Os caras podem fazer tudo. Vamos lá. Se perguntar o nome da mãe, eu não vou dar não, moleque. Já pediram tudo meu, viado. Caralho. Estão pedindo bastante coisa mesmo. Tá estranho. Aí, moleque. Só falta perguntar o nome da mãe pra pegar tudo. Aí pega tudo mesmo. Já perguntaram. Vamos lá.